Foram ouvidas, peraí, 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 Mônica, daqui a pouco a gente volta, vem aqui comigo, vem aqui comigo, por favor. Deixa eu ir com o Fred Silveira, ouvindo o Fred, tá lá na porta da penitenciária, pra lá, vai, Fred. Pois é, Branquinha, a gente acompanha agora, depois de muito tempo, tudo bom, Rian? Como é que tá? Rapaz, momento de alívio pra ti. Demais da conta. Como é que foram esses quase quatro anos, Rian, depois de tudo que você passou? Triste, feliz e triste do mesmo jeito. Como é que você recebeu essa notícia de que você tinha sido absolvido, né? Seu pai falou que você já esperava por isso. Fiquei alegre, mas triste pela mãe, ainda não sabia ainda, entendeu? O que aconteceu. Verdade. Agora, você manteve sempre essa posição de dizer pra todo mundo que não tinha envolvimento com esse crime. Uhum. Você chegou a confessar uma época, foi por pressão. Pressão. Eu vejo que você ainda tá muito assustado, Rian, né? Você tá saindo agora, tendo esse primeiro acesso na rua. A gente vê que teu pai também tá muito nervoso. Como é que vai ser daqui pra frente? Começar de novo, né? Começar e agradecer muito os advogados, que me ajudaram demais. Sempre confiou e agradecer também o Eloares e agradecer todo mundo. Diretor, entendeu? Diretor da CPP que me ajudou e essa nova gestão também que chegou, que me ajudou demais da conta também. E pra família, vamos chegar um pouquinho pra frente aqui, que vem carro aqui. A gente tá ao vivo com exclusividade, viu, Branquinho? A gente vai chegar pra cá, porque sempre vem viaturas pra cá. Pai, pode ficar aqui também. Pode, pode ficar aqui. Rian, a gente continuando conversando sobre tudo isso, né, cara? Porque eu sei que você tá com muita vontade de ir pra casa, a gente tá acompanhando. Teu pai tá desde o começo aqui. Pra família, cara, do Danilo, o que você disse? Peso e justiça, né? Justiça e pureza. Eu também aceito que eles devem uma explicação, com certeza. Eles têm que ter uma explicação do que tá acontecendo, entendeu? E eu tenho fé que Deus é justo, entendeu? Deus é justo e eu sei que Deus vai esclarecer as coisas. Agora foram quase quatro anos, né, que você ficou aqui dentro. O teu pai sempre já te visitando, te acompanhando aqui. Essa saída pra ti representa muito, né? Esse recomeço saindo daqui representa muito. Pode ficar tranquilo. A gente tá aqui, eu até pedi pro pessoal da Polícia Penal. Eles estão nos acompanhando pra trazer segurança pra você e pro teu pai. Vocês estão com medo? Não, né? A gente já conversou. Eu conversei com o teu pai. Pode ficar tranquilo. Eu pedi também pro pessoal da Polícia Penal. Você pode ver que eles estão ali acompanhando a gente. Branquinho, porque o que que acontece? É muito natural nesse momento. Ruiã, ele tá com muito medo. O pai tá com muito medo. Tá saindo daqui. Eles querem vida nova. Naturalmente, claro, esperando sempre aí a decisão positiva da Justiça. Mas ele tá com medo. Mas antes, a gente já conversou, a minha equipe, nós conversamos com o pessoal da Polícia Penal até pra mudar a segurança aqui onde nós estamos. E a gente percebe que o pai tá com muito medo e você também tá com muito medo. Eu conversava com teu pai agora há pouco e ele fez esse questionamento pra mim. Se você foi absolvido não tendo, então, nenhum tipo de ligação com esse crime, fica uma pergunta no ar, né? Quem teria matado? Quem matou o menino Danilo? É uma pergunta que também você sempre se fez aí dentro? Com certeza. E acredito que a família também tá afim de saber, né? Precisam. Eles merecem isso. Sim. O que você pretende fazer daqui pra frente mesmo? Pra frente agora é agradecer. Agradeço muito a Deus, primeiramente, e o Eloares, né? Quero falar com ele. Quero até pedir pra adiantar, porque... Não, claro, claro. A gente desde o começo esteve trazendo tudo isso, né? Tá entrando em contato com ele pra agradecer por tudo e tá explicando melhor, entendeu? Ian, só um minutinho. Ô, Branquinho, você tem alguma pergunta? Só pra te aproveitando. Eu sei que você já tá querendo ir embora mais o pai, mas é rapidamente aqui. Pode ficar tranquilo. A gente tá com o apoio da Polícia Penal. Branquinho, por favor. É, Fred, como é que foram, né? Como é que foram esses intermináveis dias, né? Mais de mil dias que ele ficou preso aí por um crime que logo depois, né? Que agora ele foi absolvido. Sim. O Branquinho quer saber de você como é que foram esses mais de mil dias que você passou aí dentro. Você consegue descrever tudo isso que você viveu dentro do presídio durante todo esse período? Consigo, mas como eu já disse pra você, sabe? Até mesmo falando pra você, Branquinho, eu vou sentar, vou calmar um pouco, né? Um pouco, quatro dias, vou explicar direito pelo Ares, vou ter o tempo. Eu sei que eu vou ter o tempo pra... Se gerir tudo isso e colocar a tua vida no eixo, é isso que você quer? Com certeza. Branquinho, a gente vai respeitar o momento da família aqui, agradecendo o Ian e também o pai, Luiz Mar, porque eles estão muito apavorados, eles precisam ir embora daqui. A gente vai acompanhando tudo isso aqui, até pedir mais uma vez aqui, essa cena que o pai fez, que foi na hora que deu um abraço. Dá um abraço nele aí, ou um abraço daquele que você disse que queria dar, aí no momento em que o filho deixa então o presídio, depois de quase quatro anos, e agora ele vai embora. Então, Luiz Mar, obrigado. Eu vou embora com ele na garupa da minha moto. E agora tá indo levando o filho. Agora eu tô indo levando. Vida nova daqui pra frente. Vida nova, agora pra frente. Bom esperar receber o pai assim. Não vai dar conta. Você já teve essa visão assim, qual que é essa visão que você olha agora, cara? Pra frente assim, vendo assim, daqui pra frente você tá livre. Um recomeço. Um recomeço e esperança também. Esclarecer tudo, né? Vai contribuir. Com certeza. A ideia é ajudar, eu vou ajudar a esclarecer essas coisas. Rian, muito obrigado pela entrevista. Que Deus te abençoe. Vida nova pra você. Luiz Mar, também, muito obrigado. Eles vão esperar aqui porque eles vão acompanhado também, acompanhados também, Branquinha. A gente pegou aqui pra você de casa com exclusividade o momento, então, que o Rian, depois de quatro anos, nesse julgamento ontem, que durou quase 12 horas, ele então é absolvido pela justiça, que diz que não tinha provas suficientes pra condenar o Rian. E aí o Rian daqui pra frente segue, então, a vida dele. E fica a pergunta que tanto o Rian como o pai fizeram, que é a pergunta que merece ser respondida pra família do Danilo. Se o Rian, agora, pela justiça, foi dito como inocente nesse caso, quem matou o menino Danilo? É a resposta que todo mundo se busca nesse momento, Branquinho. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço aí eles. Coloque-nos, né, à disposição pra tudo que eles precisarem aí, né, porque eu sei, eu entendo o porquê deles estarem com medo. Valeu, Fredão. Daqui a pouco a gente volta. O Fred tava ali com o Ian Alves, foi absolvido. E tem que tá com medo mesmo, viu, pessoal? Porque naquela comunidade ali, o que acontecia nos bastidores, como pessoas ali de dentro se infiltraram naquela comunidade e se aproveitavam ali da condição das pessoas, a maior parte ali é a condição de pobreza, pra usar aquilo como trunfo, pra domínio, acontecia muita coisa pesada ali. Um dia essa história ainda vai ser destrinchada.